A Comissão de Finanças e Tributação apreciou o parecer preliminar referente à alteração da programação físico-financeira do Plano Plurianual 2020-2023. O texto modifica a lei aprovada em 2019, que trata do assunto. O colegiado também aprovou o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do Estado para o exercício 2022. O colegiado aprovou também o projeto de lei que trata das restituições de impostos pagos por empresas ao governo, antes de gerarem as receitas. A proposta do deputado Bruno Souza é que, ao invés de requerer a restituição do imposto pago a mais, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, o empresário possa vender a terceiros esse saldo. Um terceiro está devendo, então ele pega esse crédito e passa para um terceiro e esse terceiro quita a sua dívida com o Estado e você que pagou a mais recebe o que deveria ter recebido. Então é uma forma de ser mais justo com o empreendedor. Ainda na comissão, foi deliberado o projeto de lei que institui multa a pessoas condenadas por crime de pedofilia em Santa Catarina. O autor da matéria é o deputado Márcio Machado. A multa prevista, conforme o projeto, é de R$ 55 mil, podendo ser reajustada anualmente.